Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Bucky e bem-vindo ao canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje iremos trazer aí a sinopse oficial do episódio aí 10 de Super Dragon Ball Heroes. Então galera, desde já, já deixa aí galera seu likezão que vai tá fortalecendo o canal a crescer mais e mais. Compartilhe com todos os seus amigos e se inscreva aí no canal do Bucky, nessa tropa nerd, você que ainda não é inscrito no canal do Bucky. Beleza? Então vamos começar. Utilizando o instinto superior presságio, Goku desencadeia um ataque feroz contra os guerreiros da área central. Tendo sido pego de guarda baixa e absorvido por Orion anteriormente, Vegeta treme de fúria. Será que eles serão capazes de organizar um contra-ataque contra esses inimigos ilimitados? E o episódio 10 de Super Dragon Ball Heroes será lançado em abril, é isso mesmo. O que podemos tirar galera dessa sinopse não foi comentado aí sobre Jiren ou Zamasu. Os únicos que foram comentados aí foi Goku e Vegeta. E lembrando a todos que Goku está aí com o instinto superior dominado. Então é bem provável ele enfrentar um inimigo digno à altura. Então possivelmente ele enfrentará aí o Hatsu. E lembrando a todos galera que são aí seis guerreiros da área central. Então possivelmente Jiren aí enfrentará Zamasu. Sendo que Jiren aí ele lutou perfeitamente aí contra Kamba. E pelo que conhecemos aí do príncipe dos Saiyajins Vegeta, ele foi aí absorvido por Oren. E ele está muito aí bravo com Oren, obviamente. Então vai ser uma luta aí de Vegeta vs Oren. E quanto acontece a luta entre Goku vs Hatsu? Jiren vs Amasu. Vegeta vs Oren e Kami. O universo 3 é atacado pelos outros dois guerreiros da área central. Um obviamente o Kamba que já vimos em ação. E a outra mulher que irá atacar o universo 3. Que os guerreiros da área central estão visando aí as tecnologias avançadas aí do universo 3. Será muito interessante aí galera se vemos aí o deus da destruição. Ou até mesmo o anjo do universo 3 em ação. E também os guerreiros que vimos no torneio do poder. Será muito interessante galera. Então eu vou ficando por aqui, como vocês já sabem. Um abraço Buck, até o próximo vídeo. E galera, deixa aí nos comentários o que vocês esperam do episódio 10. E o que vocês acharam do episódio 9. Que pra mim foi o melhor episódio até o momento de Super Dragon Ball Heroes. Então até o próximo vídeo e tchau tchau.